Atualmente não dá pra... Não tem fala. Ô galera, olha só. Capacitores. Capacitor, negócio é o seguinte. Esse é o símbolo do cara. Perigoso, hein? Porque até então nós tínhamos o símbolo de resistor, não é isso? E o símbolo de DD. DDP, diferença de potencial grandão. O pequenininho. Claro, é isso aí. Então agora mudou o símbolo, é com barrinhas paralelas. E esse símbolo é justo, hein? Esse símbolo é justo porque o capacitor mais comum que existe é esse aqui. O capacitor de placas planas. Por que ele tem esse nome? Porque ele é feito com placas planas. Certo? Agora nós só, tu vê que tem um recheio ali. Tem um recheio, tá vendo? Tem uma placa conectada ao fio, uma outra placa, então condutora metálica conectada ao fio. E dentro, entre essas placas a gente coloca um material isolante que é chamado dieletro. Ou dielétrico. ou dieletro, que é um material isolante. Por exemplo, professor, por exemplo, o ar. É o mais barato. Deixa nada ali. Aí fica de graça. Mas é comum botar porcelana, mica, papel e óleo, se for um capacitor grande, assim, industrial, né? Da empresa de energia. Tem um capacitor também dessa sala, por exemplo, que fica em regiões remotas, né? Que é perigoso. Aí tá a placa positiva, aquela parede lá. A placa negativa, essa parede aqui. E tem camadas de papel e óleo. Que é um bom isolante. Ele fica isolado, distante da região de grande movimento, porque quando ele explode pode dar tremor de terra na região. Certo? É punk o estouro dele. Certo? E qual é o objetivo dele? Nós já vamos ver qual é o objetivo dele. Pensa comigo, olha só. Eu vou pegar esse capacitor, agora tu sabe que são duas placas isoladas, não tem corrente elétrica fluindo por ali, portanto. E eu vou lá e vou colocar uma DDP em cima desse capacitor. Quando eu coloco a DDP, essa placa fica positivamente carregada, essa placa fica negativamente carregada e os opostos se atraem. Então eu acabo jogando carga nas placas do capacitor e depois que eu fiz isso, eu posso desconectar o capacitor do circuito, o capacitor fica carregado. Porque os opostos, então as cargas estão se atraindo e fica ali presa. Uma tem que ir atrair a outra. Como não tem para onde elas fugirem, fica carregado. Ele vai se descarregando, né? Não passar o tempo vagarosamente. Mas tu pode chegar e descarregar ele em algum circuito. Por exemplo, fazer uma lâmpada piscar fortemente, como o flash do fotógrafo. Tu pega o capacitor, carrega ele. É um barulhinho clássico quando tu carrega o capacitor. Aí depois que carregou, tu vai lá, flash. Joga, sei lá, aquela voltagem toda em cima da lâmpada. E dá aquela brilhada forte. Tira a fotinho com a máquina profissional. E tu vê o barulho do capacitor descarregando. Aí depois que ele bota para carregar o capacitor, tu escuta também. Se tu começar a prestar atenção, tu escuta. E tem um barulhinho fininho do capacitor carregando. Certo? Então qual é o objetivo desse capacitor? É pegar uma bateria, às vezes, de 4 volts. E conseguir jogar mil volts em cima da lâmpada. É armazenar energia. Só que cuidado, não é armazenar energia nem a bateria. Senão eu tinha usado a bateria para a lâmpada piscar, né? Eu consigo concentrar a energia e jogar tudo de uma vez só. Pau, uma paulada. Então essa é a diferença do capacitor. Ele libera energia quase instantaneamente. Enquanto a bateria libera energia vagarosamente. Mas o objetivo do capacitor é esse. É armazenar energia. Tem uma moto aí que faz de 0 a 6, sei lá, em 1 segundo e pouco. Que aí a movida é capacitor. Ela é movida é capacitor. Não é uma moto que dá para dirigir na rua, bom. É um bolheiro e tal, mas é todo de motor elétrico e não tem combustível nem bateria. É só capacitor. Então tu dá uma carga nos capacitor e dispara no capacitor. Ela vai lá e, sei lá, quase desmaia o sujeito que estiver amarrado em cima dela. Então é mais para mostrar o poder dos motores elétricos feitos com motores de combustão interna. Tanto que os supercarros mais rápidos de 0 a 7 hoje em dia são elétricos. Não mais os motores de combustão interna. E isso tem a ver com capacitores, então. Não adianta ter superbaterias, né? Porque se tu quiser fazer uma arrancadona, a tua bateria não vai dar conta. Então tu armazena os teus capacitores, um pouquinho da carga e na hora de apertar no pedal, dispara esses capacitores para liberar uma energia descomunal. Então sabemos o símbolo, sabemos como é que carrega o capacitor e já vimos que dá para descarregar depois. E vimos como é que é o capacitor mais comum de todos, o capacitor de placas planas. Foi marcante para mim isso, porque eu tinha um primo, um primo diferente, assim. E ele, uma vez ele me apareceu com um capacitor lá em Itúlio, ele é de Aragua do Sul. E o filho da mãe descarregava o capacitor, ele me carregava na tomada, o capacitor 220 volts. E sorte que eu era mais rápido, eu era mais magrinho, então eu corri um pouco mais. Mas às vezes ele me pegava desprevenido, descarregava o capacitor e me encarregava. Uma paulada, uma paulada, cara. Sabe, uma coisa assustadora. Então foi marcante, foi bem marcante. Não façam isso. Na verdade, galera, já que digo, cara, boa parte daqueles dispositivozinhos que a gente vê nas placas dos brinquedos ou dos computadores, um cilindrozinho assim, ou às vezes um parece uma lentilhazinha, uma lentilhazinha, a maioria daquilo são capacitores. Certo? Como funciona com as cametas que não são? É mais ou menos isso. É uma pia e um capacitorzinho. Eu vou lá, carrego o capacitor, com a pilha, gravarzinho, e depois, puf, dou uma paulada no... Certo? É isso aí, é baseado em capacitor. Boa pergunta. Parabéns. Bom, galerinha, olha só. Vamos ter que fazer uma definição matemática. Nós só conversamos até agora, né? Falamos que a função é armazenar energia e a diferença da pilha é porque libera rapidamente. Falamos como carregar e descarregar rapidamente. Mas nós precisamos de um tratamento matemático para essa brincadeira. Então, vamos lá. Vamos começar a definir matematicamente o que é um capacitor. Capacitância, que é a característica desse capacitor, ela vai medir a capacidade. Inclusive, tem esse sinônimo. A gente chama o de capacitância ou capacidade. Para medir a capacidade de um capacitor, a gente pega a quantidade de carga que foi armazenada para cada volt que eu apliquei de DDP nos polos do capacitor. Então, o que é um grande capacitor? É aquele que armazena uma grande carga com pequena voltagem. Se com um volt eu conseguir vários coulombs, imagina, meu Deus, seria um super capacitor. Mas não, não, não se iludam. Qual é a unidade de capacitância? Vamos ver. Coulombs, não é? Parabéns, garoto. Coulombs por volts. E coulombs por volts, para puxar o saco do grande gênio, a gente chama de Farad. Ou Farad. Em alguns lugares tu vai ver só assim, Farad. Beleza. Mas, ó, para um capacitor tem um Farad. Ou um Farad. Ele tem que ser maior que essa sala. Ou seja, os capacitores com os quais nós trabalharemos são capacitores diminutos. Serão capacitores de micro Farad, Pico Farad e até Nano Farad. Já vi Fento Farad em alguns exercícios. Esse é 10 na? Menos 6. Menos 6, Farad. Esse é 10 na? Menos 9. É o Pico. Desculpa, errei. O Nano é que é 10 na menos 9. O Pico Farad é que é 10 na menos 12. E o Fento? 10 na menos 15. Já vi aparecer Fento, mas é muito raro. Se tu souber esses três aqui, eu te garanto já no vestibular. Se tu decorar esses três aqui. Micro, Nano ou Pico. Beleza? Então, 10 na menos 6, 10 na menos 9, 10 na menos 12. Certo? São valores comuns aí de capacitores. Qual? Qual que vem antes do mili? Como? Qual que vem antes do mili? É o mili. É o 10 na menos 6. Desculpa, 10 na menos 3. Que é mais comum pra gente, né? Milímetro. Então, eu não me preocupo tanto. E é raro aparecer capacitor com mili. Já era um puta do capacitor. Vai ser grandão o capacitor. Esses dias deu problema num dos meus... Num dos meus cases em HD. Deu problema no case, né? O HD é se não botar um imã perto dele, não instruir ele desse jeito, um imã e tal. O que anda muito forte, ele aguenta o trampo. É duro na queda. Só que, às vezes, o casezinho é frágil, né? Uma empresa fantástica vai lá e faz o HD e uma empresa de quinta categoria faz o casezinho e aí dá no que dá. Aí, um case desse meu deu pau. E eu, antes disso, né? Que eu vi que o transformador era cheio de... Não era só o mais e o menos, né? Que se for um transformadorzinho simples, o cara resolve. Era uma fonte mais complexa. Eu abri ela pra dar uma olhada, pra ver se é um fiozinho, uma coisinha. Que torrou, tu vai ali, solda, entendeu, né? Às vezes é isso, o cara vai te cobrar trinta pila e vale o preço do case, né? Se for bobear. Então, o que que eu fiz? Eu dei uma olhada e tal. Desconectei a tomada, porque eu não sou retardado. E aí, dei uma olhadinha e tal. Morar a vida é importante, né? E aí, daqui a pouco eu tô ali, peguei meu multímetro, tá, tá. E daqui a pouco eu... Pá! Eu... Um barulho, uma paulada, um choque do caramba. Que merda é essa, né, cara? Onde é que tá esse capacitor do mal, né, bicho? Aí, eu fiquei procurando e tava lá. 400 volts. Aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Liguei de novo. Pá! É o bicho. Foi ele e o pato. Né, cara? 400 volts. Por que que tem um capacitor de 400 volts ali naquele... Regulador de voltagem, naquela fonte? Porque lá tá dizendo que pode botar desde 100 a 240 volts. Certo? E vai entregar pro sistema uma outra voltagem, não é isso? Pra que ele possa aumentar a voltagem, caso ele precise, no caso tá sendo alimentado com 100 volts, é importante ele armazenar uma parte dessa energia num capacitor pra regular a voltagem com ele, né? Certo? Eu, o Tanso, nunca tinha aberto uma fonte daquela ali, não tomei cuidado e tomei um choque bem fortinho só porque, tu vê, tá desligado o aparelho, cara? O aparelho tava desligado, automado. Né? Então o cara, às vezes, não tem noção do poder do capacitor. Jamais mexam naquela TV antiga que tá jogada na garagem de vocês. Não abram ela. Porque mesmo anos desligada, aquela porcaria, o tubo de imagem pode guardar energia e pode morrer abrindo aquela porcaria. Certo? Então lá no tubo de imagem vai ter um adesivão já. Atenção, alta voltagem, perigo de morte. Então não é qualquer técnico que mexe naquilo. Tem que saber descarregar o tubo de imagem, né? Os capacitores do circuito antes de mexer, né? Muita gente, ah, vão, né? Ou até que eu sou um cara que sempre gostei, pega uma coisa que tá velha e estragada e vai aprendendo a cara a desmontar pra ver como é que são as entranhas dos aparelhos. É super curioso, né? Acho que a maioria das crianças tinha essa intuição, né? De abrir o carrinho pra ver como é que é. Normal, né? Depois que já usou bastante, tu quer saber como é que as rodinhas se mexem, pô. E aí tu acha que nem o corpo humano, como se faz antigamente, né? Os estudiosos, o cara morria, pô, vou abrir o cara pra ver como é que funciona o corpo. Né? Quero ver, de onde é que saem as sensações, como é que ele enxerga. Vou abrir o olho do cara. E óbvio que não é tão simples assim de entender, né? Tanto que nós estamos abrindo gente até hoje e ainda não desvendamos o mistério da vida, né? Certo? E tu vê que loucura, a gente tem equipamento, tá pronto o equipamento, a gente abre e não consegue entender como é que funciona, cara. Que loucura, né, cara? E pra começar, eu comecei com, né? Como eu não fui pra área, deram os bichinhos, eu até abri os bichinhos o outro, mas era só pra também meu filho, meu filho, esse dia tava lá. Tipo, foi divertido, cara. Abri o meu filho. Tava nas feias. Desceu no Morro da Lagoa, lá. Tava com o portão fechado, os passarinhos se assustaram, o passarinho deu com a cara no portão. Caiu. E aí, ah, tadinho, papai. Vamos deixar ele ali pra ver se ele volta o normal. Aí, botamos ele num tronquinho de árvore que tava cortado ali e fomos dar uma remada ali, se sentando a pé. Aí, remamos, remamos, remamos. Voltamos, o passarinho, morto. Ah, papai, é bom o passarinho? Não sei. Vamos ver, né? Tá, levamos o passarinho. Abrindo, tal, tal. Papai, quero ver o cérebro do passarinho. Tudo bem. Vamos ver o cérebro. Abri a caixa de carne. Ah, que pequenininho, tal. E aí, ah, quero ver o coração. Ah, o que é isso aqui? Aí, a gente abre o bucho do passarinho e tem a que ele tava comendo. Né, semente das coisinhas que ele tava comendo, das frutinhas que ele tava comendo. Ah, vamos fritar. Vamos fritar o bicho. Então, deixa. Eu já falei, ó, cara, né? A carne de caixa é diferente, tal. Que é uma carne mais escura, né? É mais forte o sabor. E aí, ele, primeira mordida, croncante, assim, não é gostoso. Na segunda mordida, ele já... É, não é tão bom. Ele amarelou. Passarinho. É, a gente, né? Eu e minha mãe terminamos lá de comer o bichinho. Mas tu vê, criança é mágica, né, cara? Criança, uma coisa idiota, o passarinho morreu, ela já teve a ideia. Pô, vamos comer esse passarinho. Por que não, né? Porque comiga a língua, ele não come passarinho. E outra, vai abrir o passarinho, como é que é o cérebro do bicho? Pô, então tá bom, vamos abrir isso aí. Isso é interessante. Por que que nós todos somos assim, da gente? É porque às vezes, a gente não lembra exatamente com riqueza esses detalhes, e às vezes também o pai, meu pai, eu acho que se eu pedi isso porque meu pai abriu um passarinho, ele... E a gente caçava. A gente chegava a caçar, mas na hora de abrir o passarinho, dá pra uma mãe lá. Limpa aí, pô, limpa aí, frito, na hora que tiver frito, tu me chama, né? Mas tu vê, se a criança tá interagindo, ela vai ficar curiosa, mas ela vai abrir o bicho, ela vai querer saber o que que é, né? E esse é um processo que eu acho bem interessante. Aliás, eu tô com os capacitores ali embaixo, no carro, vou trazer na hora, depois do recrê, vou trazer pra vocês, olharem os capacitores. Então, galerinha, olha só, vimos a unidade, o que que é isso? Coulomb, o que é isso? E coulomb por volt, gera? Faraday, ou fara, não tem problema, isso aí. Vimos o símbolo, vimos a definição, isto aqui é a definição de capacitância, definição, e só com essa definição já dá pra responder um monte de perguntas, já dá pra responder um monte de perguntinhas. A maioria das questões, até eu diria, trabalha essa ideia. Mas, como eu te falei, capacitor armazena energia. Então, olha só que interessante como é que a gente obtém a energia armazenada por um capacitor. Se eu for fazer um gráfico da carga armazenada, à medida que eu aumento a voltagem, a DDP nos polos, quanto maior a voltagem, mais carga armazena. Três vezes mais voltagem, três vezes mais carga. Por isso que o gráfico é uma reta. Galera, então vai ter uma certa carga Q', por exemplo, uma certa voltagem V', atuando no capacitor. Se eu calculo essa área, eu obtenho a energia. A energia é a área. Base, V', vezes a altura, Q', sobre dois. Então, essa é a energia de um capacitor. Q vezes V sobre dois. Botei Q' e V', só para não confundir o eixo com o valor. Mas já que eu tenho a ideia de capacitância, que é Q sobre V, eu posso substituir, isolar uma dessas ali, substituir aqui, eu tenho outra fórmula. Da mesma fórmula que P igual a V vezes I, lembra? E V igual a R vezes I. Substitui, tem duas formulazinhas. Então, uma vez na vida, uma na morte, a gente deduz essas outras fórmulas. Vamos ver. Se eu substituir Q, que é C vezes V, tudo bem? Aqui, ficaria a energia igual C vezes V vezes V, vai dar C vezes V ao quadrado sobre dois. Agora, vamos isolar o V. Se eu isolar o V, fica Q sobre C. Coloca aqui, Q sobre C, fica Q ao quadrado sobre dois C. Q ao quadrado sobre dois C. Então, três formas de calcular a E? Energia. Três formas de calcular a energia. Energia no sistema internacional é bom, não é? Joule. Além de saber símbolo, além de saber a função armazenar a energia que vai ser liberada quase instantaneamente, nós vamos ter que fazer exercício para nos familiarizar com a definição de capacitância. Eu agora estou fazendo uma matéria da faculdade que tem que ter essas noções porque a gente faz circuitos elétricos que envolvem capacitores e indutores. Indutores é um fiozinho envolvido aqui, uma bobina. Nós vamos estudar um pouquinho de bobinas no final do nosso curso. Eletromagnetismo, bem divertido isso. Então, tu vê, cara, eu preciso dessas informações para poder montar uma equação que prevê o funcionamento daquele circuito e depois tem que usar a função semicosseno para responder a brincadeira. Isso, vou falar disso também. Muito obrigado, amigo. Então, é importante saber essas noções aí mesmo para quem depois for para fazer faculdade de física e vai usar todas essas informações e vai reaprender tudo isso com mais qualidade ainda do outro. Claro. Ou o que o amigo falou? O Taser funciona com capacitor. Como é que é? O Taser funciona com capacitor. O que seria o Taser? A arma de choque. A arma de choque? Com certeza. Muitos capacitores. Muitos capacitores. Seguindo. O galerinho, olha só. Se eu pegar, embora um capacitor mais comum que exista seja de placas planas, existem capacitores esféricos. Capacitor de capacete esférico. Então é uma esfera que vai ser o polo positivo ou negativo e lá dentro o outro. Então aqui, pronto. É só conectar na bateria e vou carregar o capacitor. Uma parte das cargas vão ficar naquele núcleozinho e a outra parte da carga vai ficar no capacitor esférico. Então é importante também saber achar a capacitância de um capacitor esférico. Bom, eu sei que capacitância é que é sobreviver. E eu acabei de ver que a voltagem interior de uma esfera carregada, inclusive na casca, é K vezes Q sobre R. Onde R pode ser de também distância, né? A distância de um ponto ou outro, que seria o raio da esfera. Substituindo uma na outra ficaria Q sobre K vezes Q sobre R. Divisão de fração é a primeira? Vai cortar a carga com carga e vai ficar R sobre K. Ou seja, do que que depende a capacitância de um capacitor esférico? Só do raio da distância, até o centro e da constante eletrostática do meio. Só isso. Depende então do tipo de dielétrico que está ali no meio, que geralmente é ar, e do raio. Depende só da forma física. Assim como o resistor. O resistor foi construído, ele tem uma certa resistência, ele é ômico, né? E não muda essa resistência. Assim são os capacitores. O capacitor tem uma capacidade definida. só vai mudar a capacitância se eu mudar a forma geométrica do capacitor. Já que eu te mostrei como é que é a capacitância de um capacitor esférico, deixa eu aproveitar e te mostrar como é que seria a capacitância de um capacitor de quatro placas planas. Eu não vou usar a dedução matemática que precisaria de algumas outras informações. Eu vou fazer a definição intuitiva. Pensa comigo. Tu acha que quanto mais carga vai armazenar nas placas? Ou melhor, a gente sabe a definição de capacidade. É essa aqui. Carga sobre voltagem. Eu te pergunto, tu acha que eu vou conseguir armazenar mais carga se essas placas forem maiores ou menores? Quanto maior a placa, mais carga cabe nela. Faz sentido? Então é em cima ou embaixo? Direto ou inversamente proporcional? Área. Diretamente. Área. Depende do tipo de material. Nós vimos, né? Depende do tipo de material. Isso não tem jeito. Esse comportamento desse material aqui nós vamos chamar de permissividade elétrica. Nós vamos chamar de E0. Cuidado, aí é uma constante eletrostática. Isso aqui já vai ser a permissividade elétrica. São coisas que estão interligadas. Depois eu posso te mostrar qual é a conexão entre elas, tá? Mas são coisas diferentes. Mas olha que interessante. Além de conhecer a área do capacitor, é importante saber a distância entre as placas. E quanto mais próximas estão as placas, mais força uma faz na outra, né? Ou seja, quanto menor a distância, mais carga eu vou conseguir armazenar. Por isso que a distância vai na parte de baixo. Ou seja, o capacitor de placas planas a capacidade é diretamente proporcional. A área das placas é inversamente proporcional à distância entre as placas. Esse E0 é a permissividade elétrica do ar, que é praticamente igual ao do vaca. Mas eu te falei que nem sempre é ar. Pode ser água, pode ser óleo, pode ser uma série de materiais. Aí nós podemos descobrir qual é o K, esse E0 do outro material. Ou a gente corrige direto esse valor aqui, o cara já fornece, como o amigo viu, tem uma tabela ali com a permissividade elétrica de vários materiais. Ou então, mesmo que não seja ar, a gente calcula como se fosse ar e depois de calculado a gente corrige. Então a gente faz corrigir antes ou depois, né? Como é que corrige? A capacitância de um capacitor que não é de ar é K vezes a capacitância de um capacitor de ar ou um vácuo, que é praticamente a mesma coisa. Onde esse K não é aquele K. Esse K é a constante elétrons e essa aqui é a constante dielétrica. Constante dielétrica. Por que dielétrica? Porque tem a ver com o dielétron. O que é o dielétron? O material isolante que recheia o capacitor. Aquilo que você falou de romper a dielétricidade do material pode acontecer no capacitor? Sim. Por isso que quando acontece que o capacitor industrial está dentro dessa sala dá tremor de terra na região. Certo? Por isso que ninguém mora perto de um capacitor. Nos nossos aparelhos dá um barulhinho gredinho. Fumacinha. E aí vai ter que substituir. Não tem jeito. Mas é simples. Só esquenta. Isso é que causa explosão? Como? Isso é que causa explosão? Isso causa explosõezinhas. Minas explosões. Isso causa um barulho e é um pouco assustador. os caras não estão preparados para aquilo que vai rolar. Constante dielétrica e cuidado, hein? Constante eletrostática são coisas diferentes. Constante eletrostática. Não falava ainda em associação de capacitores, né? Nessa aula, não, né? Na próxima. Beleza. Aí já... Ah, já é. Já era nessa apostila ainda. Eu vou fazer um comentário aqui mas não vai estar valendo já como algo não. Só vou fazer um comentário porque isso ajuda bastante a todo momento. Tu lembra qual era a característica da associação em série de resistores? em série. Um depois do outro. O I é igual. Parabéns. A corrente é igual. Está ótimo. Está ótimo. Em paralelo, sim. Em paralelo, a voltagem era a mesma. Quando for capacitor, paralelo não muda nada porque a voltagem continua sendo a mesma. desconectar um capacitor em paralelo com o outro. Se um deles receber mil volts, todos receberão mil volts. Afinal, os polos estão todos conectados. Porém, eu acabei de falar que tem isolante entre as placas do capacitor, né? Então, não tem corrente elétrica fluindo por dentro do capacitor. Não é isolante? Como é que vai ter corrente elétrica fluindo? Se fluir, corrente elétrica por dentro do capacitor queimou. Troca. Espera aí. Então, não posso mais dizer que na associação em série, a corrente é a mesma. Na associação em paralelo de capacitores, a voltagem é a mesma. Mas na associação em série, a corrente não é a mesma. O que que é a mesma? Se essa placa ficou com duas cargas positivas, essa fica com duas e essa com duas. Claro, né? Porque esses dois elétrons fugiram nali, né? E ali fica com duas positivas e aqui com duas negativas. Ou seja, o que que é igual? A carga armazenada. Mas cuidado, hein? Já vou te alertar uma coisa agora porque vai ser difícil digerir essa informação. A carga armazenada em cada capacitor é igual a carga total armazenada. Esse cara armazenou carga que? Esse cara armazenou carga? E esse aqui armazenou carga? Que? E os três juntos eu vou descarregar um sujeito. A carga descarregada vai ser? Que? Pois então, dá vontade de dizer que é três que, né? Mas eu te pergunto, como é que essa carga vai sair daqui? Ele vai atravessar como? Isso aqui é isolante? Isso aqui é isolante? Vai funcionar os dois juntos. Só vai funcionar essa carga se unindo com essa. E essa carga aqui, então, que a gente está falando é a carga armazenada em um deles, na verdade, né? Só essas cargas da lateral é que vão. As outras cargas, não que elas não tivessem função ali, mas a gente não vai aproveitar aquela carga. A energia dela, sim. mas a carga não vai poder sair porque ela está isolada, né, gente? Pensa bem, isso aqui é isolante, isso aqui é isolante, eu posso fazer mil capacitores. Só vai liberar a carga de quem? Desse da ponta junto com o outro da ponta que vão se encontrar. As outras vão ficar presas entre os capacitores. Mas aí, qual é a utilidade disso? É o que eu falei, vai me explicar. A energia é liberada, só não é liberada a carga. Eu libero menos carga, a mesma carga, só que com muito mais energia. Então, tem funções bem específicas, que nós vamos ver. Por incrível que pareça, galera, quando o cara conecta um motor num circuito elétrico, ele está mudando a característica do circuito elétrico da cidade. Certo? Então, assim, o objetivo, o que é? É que toda a energia fabricada lá em Jorge Lacerda, lá em Tubarão, venha oscilando pelos fios e seja aproveitada ali. Aproveitada de que forma? Ou girando o motor, ou aquecendo alguma coisa. Só que são tipos de energias diferentes. Aquecer é energia resistiva. Só que o motor, ele é feito com bobina, com fio enrolado. A energia do motor vem da oscilação do campo elétrico e do campo magnético. Quando, então, uma cidade vai crescendo, uma indústria vai crescendo em volta de uma cidade, por exemplo, e vai instalando cada vez mais motores, 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 vai mudando a característica do circuito, vai ficando muito indutivo. E não, um tanto resistivo. A concessionária de energia, ela vai começar a perder dinheiro na transmissão de energia elétrica, já que o circuito está muito indutivo. Ela vai ter que fazer o que no circuito elétrico? Colocar capacitores para deixar o circuito mais capacitivo e equilibrar o circuito, deixar ele com melhor rendimento. Então, esse seria o objetivo de a indústria ir colocando capacitores na rede elétrica. Cuidado, eu estava primeiro falando de rede de corrente constante. Se a corrente continua e constante, ela não vai poder atravessar o capacitor. Tudo bem para vocês? Mas se a corrente é oscilante, o que é oscilante? Não é ficar mais e menos trocando de lugar? Tu concorda que eu posso ficar o mais e o menos trocando de lugar? Então, tu vê que legal, se eu faço um circuito com material isolante ali no meio, mas eu fico trocando a minha bateria de posição, positivo, negativo, positivo, negativo, eu faço energia para avessar os capacitores. Os capacitores funcionam como um circuito fechado para a corrente alter nada e como um circuito aberto para a corrente contínua. olha que legal. Então, eu vou lá, boto um capacitor, é absurdo, está ali a tomada. Eu vou lá ligar para o negócio a tomada, boto uma placa, boto borracha aqui, boto outra placa e boto o fio aqui. Se eu botar o dedo aqui, eu tomo choque, cara, e tem borracha encostando uma placa na outra. Eu posso morrer. Que loucura, um capacitor não pode passar corrente, mas corrente contínua, corrente alternada, o capacitor transmite, cara. Olha que loucura. Certo? Então, a Celeste, toda hora, volta e meia, ela vai controlando o comportamento da rede elétrica, volta e meia, ela tem que instalar em algumas regiões, capacitores, para equilibrar o sistema e continuar com um rendimento bem legal de transmissão de energia elétrica. Tu vê, né, cara, tem engenheiro toda hora, monitorando esse circuito complexo para ir regulando ele, para a gente poder aproveitar essa energia, que é tão indispensável para o desenvolvimento. não sei se é o melhor tipo de desenvolvimento, né, mas o chamado de desenvolvimento. Galerinha, o que foi? Falei de energia, falei da definição, tu podes fazer de tarefa aí, página 10 e 11. Meu Deus, está mais que o suficiente. E aí, na próxima aula, eu vou te falar um pouco mais da associação de capacitores. Em paralelo, qual é a característica? A mesma voltagem, igual dos resistores. Em série, qual é a característica? Mesma carga para todos eles e é igual a carga total, que é esquisito, que é desconfortável aceitar isso no começo. Mas pensa nisso, a carga do meio está toda isolada, certo? Só por, se eu não resisto, eu não resisto. Na próxima aula, eu vou te mostrar, cara, que na hora de somar resistores, é justamente o contrário dos, somar capacitores, é justamente o contrário dos resist... Quando ela insere resistores, era R1 mais R2 mais R3. Quando era em paralelo, era 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, agora é o contrário. Quando for a associação de capacitores em paralelo, é só somar. E quando for em série, 1 sobre o capacitor equivalente é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Só para o gente ir preparando, é justamente o oposto. Então, quem lembra da associação em série e paralelo de resistores, na hora de lembrar da fórmula, é só lembrar que é o contrário. Vai ficar bem fácil de lembrar. Aí, na próxima aula, eu posso deduzir isso para vocês. Quanto tempo eu tenho? Comecem. Façam um exercíciozinho, porque eu também não quero, eu já falei tanto hoje, eu não queria avançar muito mais. De repente, no final da aula, eu já faço essa prova aí para vocês. Arrisca ali, vamos ver qual? Pedir página 11? 10 e 11. Então, na página 10, faz ali o 2304, para a gente se familiarizando. Depois, faz o 2307. Ah, tem que dar uma lida ali, no 2307 e 2308. Então é isso, faz o 2304, depois o 2307 e o 2308. eu vou corrigir eles, enquanto isso, eu vou já preparando a prova que eu quero te apresentar. É 3 vezes 10 na 8, é a velocidade da luz no vácuo. Obrigada. 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 Obrigada.